Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Família, semana que vem misteriosamente vai chegar várias recompensas grátis Eu vou mostrar elas pra vocês nesse vídeo Vou mostrar gameplay também Olha como do nada, do nada Começa a ganhar recompensas grátis Chegando o novo Apex Legends aí Que vai chegar pra pegar muita gente do Cod Mobile Eu mesmo vou gravar um jogo muito legal Se você for jogar, deixa nos comentários aí também Então vamos dar uma olhada aqui no Twitter deles Que saiu 18 horas atrás aqui, família Calma aí Aqui ó, sai isso aqui Vamos traduzir pra português Porque nós é burro Traduzir pra português Recompensas grátis chegando na próxima semana Faça a Lug em todos os dias e jogue partidas para ganhar recompensas Aí a gente clica aqui ó Steadface, o error Aqui tá tudo em inglês, tá? Mas eu consegui em português, já vou mostrar pra gente Aí tem ali ó Tem várias recompensas aqui que eu vou mostrar agora pra vocês Família, calma aí Olha que legal Eu achei Eu achei bem bacana isso aqui que eles estão fazendo Porque Quem não quer recompensa grátis? Todo mundo quer Quem não quer mentiu Olha aqui ó Olha que legal Bem legal o chamado semana que vem Vou mostrar tudo pra vocês aqui ó Chegando, tá? Vamos dar uma olhada aqui ó Vai chegar essas recompensas ó Tem um muro de escudos Pra quem não sabe é a Gits O que é muro de escudos? Muro de escudos é aquela proteção na ranqueada Se não me for a memória Vamos ganhar 35 caixas do operador Olha que legal Tá muito rápido isso aqui Calma aí que eu vou deixar mais devagar E eu vou mostrar a gameplay, tá? Olha que legal Operador dedicado Ganhar 35 caixas Ou seja, 3 recompensas épicas aí É certeza de ganhar E também vai ter Essa arma aqui Deja vu No dia 17 No dia do Apex Legends Essa arma também aí PP19 Bison Ataque ao arsenal A gente vai poder escolher 3 skins Entre o Waddle Essa personagem da esquerda Que eu esqueci o nome dela E o do meu Nikolai Belinsky Bem legal aí E evento de XP Endrobo de arma Pra gente upar as armas rápido aí E também vai ter 10 caixas aí Desse teste de resistência Bem legal aí Totalmente em português Eu achei bem legal Aqui a gente vai ganhar 35 caixas Vai ser essa aí ó Olha que top Spectre Tepeper Cordite Autônomo Wister Tem várias recompensas aqui Tá vendo ali Com 10 ganha uma Com 30 ganha a segunda época Esse Valplasma Explosion Guys Mas o mais legal É a Bison Que eu vou mostrar pra vocês Olha que top Achei ó Excelente ó Short Plasma Explosion Conclusion Granade Plasma Ó Esse Axe Plasma Explosion Olha ó Paraquedas Essas são as recompensas aí Grátis que vai chegar aí Para nós Show Deixa nos comentários aí Se vocês gostaram ou não Aí outra caixa também ó Aí a dancinha Para quem curte Topzera Mas não acaba por aí não Vou mostrar PP19 Bison Olha que top Família Isso aqui Essa aqui eu achei top demais Calma aí Calma aí Olha que top Minha family Olha isso aqui Essa é o PP19 Bison Que vai vir grátis Para a gente Olha que legal Essa aí é totalmente grátis No dia 17 Essa Bison nova Eu achei Sensacional Uma skin legal Não é aquela Melhor skin Mas por ser grátis Está bem legal Várias skins Chegando para a gente Eu falei Caraca Do nada Nessa próxima semana Vai começar a dar um monte De recompensa grátis Eu falei Caraca Por que Porque está lançando Outros jogos aí O Call of Duty Mobile Família Tem uma reportagem Que eu vi Que eles perderam Mais de 60% Dos jogadores Nos últimos um ano e meio 60% É uma queda Muito grande Família E não é só O Call of Duty Mobile Não Os games E se tiver uma queda Drástica Por causa da pandemia Estava todo mundo em casa Jogando Aí acabou a pandemia O pessoal volta a trabalhar Ficar cansado Mais assistir vídeo Do que propriamente joga Muita gente parou De jogar Então por isso O que caiu agora Eles estão dando Uma moral aí Pra gente Que já era pra fazer Isso desde o começo Mas legal Essas recompensas Bacana Mas acho que demorou demais Inclusive hoje 20 horas Vai ter de novo O torneio Tá Deixa nos comentários Se vocês vão jogar Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixem aquele like Tamo junto Valeu É nóis E o que E fui